Olá, e agora vamos a mais um defeito fatal para você observar e não cair na armadilha de querer esticar um relacionamento com alguém assim, a não ser que a pessoa queira e busque realmente tratamento. Então, o defeito fatal é a ira. Eu sou Cecília Frey, coach de relacionamentos, psicóloga transpessoal, ativista quântica, terapeuta de casal e família e estou aqui para te ajudar a você abrir seu olho e os ouvidos, confiar na sua intuição quando você estiver diante de alguém com algum dos defeitos fatais que eu vou listar. Eu estou fazendo uma minissérie de vídeos sobre defeitos fatais em companheiros, quando você busca um relacionamento. O que é ira? Ira são aquelas explosões de raiva, são pessoas absolutamente sem paciência, que não conseguem conversar um assunto, que já sobem a serra, que cortam a comunicação, falam, ah, eu não quero falar disso. Ou então aqueles extremos de gente que está no carro e para o carro, tira você de dentro, nunca mais fale comigo assim. Então, são esses exemplos, assim, não alguém que de vez em quando perde a paciência, mas sim pessoas que têm altas explosões, que perdem absolutamente o controle, que surtam mesmo. E isso acontece com homens e mulheres, tem mulheres que ficam histéricas também, que jogam coisa em cima do companheiro, enfim, são, né, esse tipo de comportamento. Aí a pessoa pergunta, nossa, mas de onde vem isso? Por que que ele é assim? Ou ela é assim? Bom, a subjetividade, ou seja, a realidade é subjetiva. Então, a subjetividade de cada um é um enigma, que alguém de fora, sem estar com a pessoa, não tem como adivinhar. Pode ser que ele aprendeu que, né, com os pais cedo, que ele tinha também pais, assim, ou um deles, né, que tinha explosões de ira, e aí ele aprendeu que isso, né, é uma coisa que tem que se tolerar dentro de um relacionamento, que é assim mesmo, que não tem o que se fazer, ou, então, o seu nível de tolerância ficou muito elástico demais, né, aguentando, aguentando, aguentando esse tipo de maltrato. Aí, assim, a pessoa, quando tem esse tipo de treino, né, na família de origem, ela pode pendular para um dos extremos, né, ou virar um agressor, ou, então, tolerar agressões ao extremo, né, e que é essa elasticidade muito grande, o limiar de dor muito, muito elástico, né, ou seja, uma alta tolerância, né. Então, daí, a pergunta certa seria, não, por que que ele é assim ou ela é assim, porque você pode, né, até escarafunchar no passado da pessoa, mas se ela não quiser tratamento, não for atrás de tratamento efetivamente, então, não tem muito que você possa fazer como companheiro de alguém com ira. Então, nesse caso, a pergunta certa é, por que que eu estou tolerando isso, né, que é a pergunta que se faz para as pessoas que sofrem violência doméstica. Por quê, né, o que que mantém alguém sofrendo abuso verbal, abuso físico de alguém? E a resposta, muitas vezes, é a baixa estima, aquela coisa de achar que, né, ninguém vai me querer, que bom que esse ou essa me quer, né, e também, como eu mencionei, o fato de ter tido esse treinamento, né, na família de origem, ou seja, de ter um limiar de dor muito grande e, né, ter tido paz dessa forma, enfim. E, mas isso não justifica continuar assim, né, uma vez que você perceba que isso não te faz bem e que você não tem, não tá aguentando mais, então, realmente, né, é um defeito fatal que você não precisa continuar com a pessoa. É claro que é muito mais fácil falar, né, a gente sabe de casos, assim, extremos de a pessoa ter feito o B.O. e o outro ir atrás, e ir atrás, e ir atrás e chegar a matar, né, o companheiro, graus de violência extrema, né, tortura, né, só ser ligado à Atena ou coisas assim que é cotidiano isso. Então, o alerta aqui é, se você percebe traços desse tipo de ira, né, e é uma adicção porque cria caminhos neurais que vão direto pra lá. Então, a pessoa não usa o córtex pré-frontal muito, né, do planejamento, da previsão de consequências, ela usa muito mais o límbico, né, ou seja, não é que ela usa, né, mas o estímulo vem, vai direto pro límbico e de lá já vai pra ação. Não passa pelo córtex pré-frontal pra ela planejar a ação. Então, sai uma ação sem planejamento, sem previsão de consequências. Então, esse é o grande perigo, né, de pessoas, assim, que não têm noção de consequência. E você, se estiver ao lado de uma pessoa com esse tipo de comportamento, de ira, que você já percebe logo no começo, você pode prever que isso também vai ter um muito provável escalonamento pra um aumento de violência. Quanto mais um tolera, mais o outro avança, né. E também isso tem a ver com os aspectos sombrios que a gente não consegue integrar na nossa personalidade. Então, uma pessoa que não consegue lidar com a própria raiva e vai empurrando ela pra debaixo do tapete, ela vai tender a procurar também alguém que expresse essa raiva dela, né. Portanto, de novo, voltamos a insistir na questão do autoconhecimento, né. A questão de você poder olhar pros lados que você não gosta tanto, né, que não são tão agradáveis, pra você poder integrá-los e ter uma amplitude, né, de percepção sobre si cada vez maior, né. Pra você não precisar que o outro atue no seu lugar. A raiva, nesse caso, da ira. Então, esse é o alerta pra você, né. Esse é um dos defeitos fatais que vão fazer com que o seu relacionamento, né, provavelmente não dê certo, a não ser, repito, que a pessoa busque ajuda. Aí sim, você pode apoiar. Mas, caso ela ache que isso é a coisa mais normal do mundo e que ela tem todas as razões pra ficar, pra perder as estribeiras, então, corra, fuja, tá, porque vai, a coisa só vai piorar. Então, sem tratamento, né. Então, essa é a dica de hoje e se você gostou, compartilhe. Deixe aí seu comentário, o que te aflige, o que você gostaria de ver abordado. E até o próximo vídeo. Tem também o nosso canal no YouTube, Criando União, Facebook, duas páginas lá, o Criando União e o Cecília Frey Coaching Relacional pra você buscar mais conteúdo que te interessa. Então, um beijinho e até o próximo.